Existe aí um projeto do VLT, parece que a licitação já está na rua, para ligar o VLT através da Ponte dos Barreiros, ali na parte continental de São Vicente. Você acha que isso sai do papel e se vai sair do papel em quanto tempo? Olha, a parte de São Vicente, eles devem começar as obras esse ano. Não acho que seja só uma promessa, a licitação, para começar e levar até a parte mais profunda da zona continental, que vai atingir 70% daquela população. Não vai chegar o Maitá, porque a distância é muito grande ainda, mas vai chegar a parte mais adensada da região. Vai atingir talvez 90 mil pessoas, mas essas pessoas já estão sendo atendidas pelo transporte do VLT, porque quando ela atravessa a ponte, através da interligação com ônibus, ela rapidamente embarca para Santos. Acho que nesse aspecto nós vamos transportar o mesmo passageiro. A gente precisa acelerar a implantação também de uma ligação de 3.800 metros, 3.680 metros, que liga ali na passagem da ponta do Mar Pequeiro, da Pontos Barreiro, em direção ao terminal tudo embaixo de Praia Grande. Aí sim, a gente consegue tirar muito ônibus da cidade de Santos, porque a gente tem 16 linhas que descem para a cidade, para o centro de Santos, para a região de Santos. A gente tem 2 milhões e meio de passageiros, mês ou mais, descendo para a cidade, para essa região. O que leva aí talvez a centenas e centenas de ônibus entrando ali a cada 5 minutos em Santos. Então isso é complicado, né? Por isso que você tem um trânsito muito ruim em Santos. A gente precisa aproveitar essa estrutura que foi criada para jogar esses 2 milhões e meio de passageiros, que às vezes melhoraria também o custo do VLT. Ele hoje tem um déficit muito grande. O Estado banca mais de 50% do custo do operacional, porque ele não tem a quantidade de passageiros suficiente. É. Tem ainda esse projeto do BRT, eu lembro que a gente discutiu em outros programas aqui, inclusive numa entrevista com a atual prefeita de Praia Grande, a Raquel Kine. Já existe um estudo, não sei se eu não prestei atenção, mas existe um estudo de traçado, de custo para a implantação desse projeto do BRT? Como o custo que a gente tem que levantar é projetista, e nós levamos ao Estado, quando eu estava na prefeitura, uma proposta de que quando você passasse logo após a passagem da ponte dos Barreiros, que é o que vai ser feito agora, você virava à esquerda, fazia uma curva à esquerda em direção à Praia Grande, passava por cima de pilotinhos, imagine pilares, pilares em tipo em T, onde você colocaria os trilhos do veículo, para ele chegar ao terminal Tito Baixo. Aquela região, ela tem um máximo, um riozinho lá, um braço de mar, que tem 50 metros de largura, o resto, é mangue, é, mas vão ter impacto, porque com os pilares, impacto muito baixo para fazer a sobra, não teria aterro nem nada. E quando chega em Praia Grande, ela já tem um espaço reservado, uma avenida de 20 metros de largura, reservada para passar o BRT no meio. Inclusive, no novo loteamento está sendo feito no fundo Tito Baixo. Então, a gente já programou a chegada do BRT lá. O projeto inicial era levar até a Samaritá, aquela região toda, e aí ele usar a linha férrea em direção à Praia Grande, pela lateral da Paz de Madalanobre. Mas tem um problema, todo esse trecho, que são 7 quilômetros, não mora ninguém, os dois lados, nada, nada. Vai passar no meio da mata, ponto. E vai chegar à primeira estação, perto do Samombaia. O que nós vamos ter que fazer é que a densidade populacional maior, ela se encontra do Boqueirão até o Oceano. Nós vamos ter que fazer o que nós fazemos em viagem inversa. Nós vamos andar para trás, quer dizer, nós teríamos que carregar os pucurônicos até o Samambaia, para depois transportar, ao contrário, o custo alto, e ainda você ia onerar mais, porque ia ter que fazer muito o transbordo maior. Na minha proposta, você chega até o local aqui, no Tudibastos, e dali, pela lateral da Expresso, você leva ele em direção ao sul, passando pelo Samambaia, Caixara, indo até lá a região sul. Você acha que existe espaço na pauta estadual e federal para discutir essa implementação, essa integração, de fato, da região como um todo? Isso é uma demanda de diversas regiões metropolitanas. Eu acho que existe espaço na Comissão de Transporte, de Viação e Transporte, que cuida de portos, aeroportos e ferrovias, discutir essa questão de mais recursos para que pudessem implementar o melhor transporte coletivo nas regiões metropolitanas. É uma das minhas bandeiras, que eu pretendo trabalhar na questão do orçamento do ano que vem, o de 2024, que em 2023 já foi aprovado no ano passado. Eu quero discutir um pouco isso para ver como é que a gente pode avançar com o governo para alocar um recurso para, pelo menos, ajudar. Ele não vai bancar tudo, mas, pelo menos, ajudar os estados também a avançarem mais nessa questão da mobilidade urbana.